E fala ai galera, beleza serviço só para mais um vídeo e hoje galera vamos voltar a jogar The Amazing Spider-Man E hoje galera vamos enfrentar aqui de um vilão nos... vilão nos... vilão nos males Vila... vilões males Pra quem não sabe assim falar todas as línguas Japonês, Chinês, Coreano Homem-Aranha fazendo piada Eu sei que aquilo dali... eu sei que aquilo dali dá coisa Eu sei que aquilo dali dá coisa, por aí, por aí, por aí, por aí Eu sei que isso daqui dá um bocado de coisa Mas acho que o jogo não tá disponível Eita, mãe Capoeira mata um, mata dois, mata três, quatro, mata cinco, mata três, seis Pô, combo, 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 vamo 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 Homem-Aranha sem... Homem-Aranha. O nome do filme deveria ser Homem-Aranha. Sem dinheiro. Pelo amor de Deus, né? Ah, eu já... Ah, eu já... Ah, vá. Ah, vá. Eu já ia... Eu já ia coisando. Miranha Bombeiro Chegando para o serviço. Miranha Bombeiro Chegando para o serviço. Eita nós. Vocês vão ver quem eu vou salvar. Eita nós. O maluco está ali. Ele vai pegar fogo. Calma aí, meu senhor, que eu já estou indo. Ah, não. Você está no andar de cima. Eu que sou burro. Mas é burro, meu? Mirode, eu não sou burro. Eu sou sendo inteligência. Aperta aqui, ó. Vou salvar. Aqui, ó. O cara que eu vou salvar. Espera aí. O dono da lan house da esquina. Estou zoando. Não tem lan house aqui na minha cidade. O cara nem sabe botar cá. O fio da direita dos lan house daqui do Brasil. Ó, Stan Lee. Stan Lee. Criador do Miranha. Criador do... Pronto. Pronto. Aqui. Aqui tem um áudio. Deixa o... O filtro. Bom trabalho. Bom trabalho salvando o civil do incêndio. Estou cobrindo... Estou cobrindo... Cobrindo história. Por isso não se esqueça de dar uma olhada hoje à noite. Ih, olha lá. Homem-Aranha... Homem-Aranha tá laripo. Tá traindo a... Tá traindo a Maria Jana, minha aranha? Tá traindo a Maria Jana? O Miranha tá laripo, hein? Traindo a Maria Jana. Maria Jana. Mano, WTF, nesse filme é a Iago, hein? É a Iagoana, de bem 10. Peraí. Me fio? Meu amigo, seu braço tá bem? Olha o braço do Miranha, velho. Aqui tem como ativar aqui, galera. Oxi. O Homem-Aranha quebrou o braço. Miranha quebrou o braço esta semana no horário local. Que dia é hoje? Sei lá. Aqui tem a banquinha do velho que eu acabei de salvar. Olha aquele é dono de Lohaus. Ali tem uma máquina de fliperama. Aqui tem um post da gata negra. O cara é tarado. Aí tem um super choque da Deep Web ali. Que que é aquilo? Que que é aquilo? É um super choque da Deep Web que até a câmera ficou coisada. Mano, super choque da Deep Web é esse daí. Enfim, vou contar umas piadas no vídeo que um inscrito falou pra copiar o filme do Didi. Eu não sei copiar piada. Enfim, eu... Eu não sei copiar piada. Pronto. Enfim. Bora, 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 bora. Eu sei que isso daí é o Stan. Aqui na Lohaus do Stan temos... Bostas. Tô zoando. Não tem... Não tem. Aqui tem também página de história em quadril. Tem de Turma da Mônica e está ali? Tem? Tem de Turma da Mônica e está? Se tiver... Deixa eu ver. Acessão à arte usada. Perdição. A habilidade de luta com fliperama do Homem-Aranha. Que foi feita pela Activision. Homem-Aranha virou Deadpool, é? Pronto. Vamos ver. Aqui, ó. Miniaturas. Esse daqui é o Miranha. Miranha. Ó, tá na biografia. Aí, ó. Vê. Aí, ó. Aqui é o Miranha e o Peter Parker. Aí o Miranha. E aqui o Peter Parker usando óculos. No filme ele tira esse óculos. Aqui tem o Tio Ben. Um bandido. Um... Denis Carelli. O bandido que matou o Tio Benio. E é só isso. Só isso. Aqui eu posso liberar também os bonecos. Aqui tem também as histórias em quadrinhos. Ó, vamos ler. Eu vou dar um pouco de leitura. Esse vídeo é educativo. É... Ha, ha, ha. You, Derry, Honeycruz. Não sei o quê. Não sei o quê. Não sei o quê. Eu não sei inglês. Não sei inglês. Ovo, Derry Beguin. Ó, se vocês forem tirar print do vídeo. Tirem print. Bote nos comentários. O que que tá escrito aqui. Aí o Homem-Aranha. Como o tio dele morreu. Aí ele joga. Aí pega no túmulo dele. Uma marinha triste. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. Próxima página. Ele cata um bocado de bola de neve pra jogar no tio dele. Não, é engraçado. Aí como ele tá sozinho. Não, é o tio Benio. E o tio Benio? Acho que esse não é o tio Benio não. Aí tá aqui. Lá, 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 lá. Ó lá. E o Power, e o... Ah, sei lá. É que eles constram boneco de neve. Peraí, peraí, peraí. Eles constroem um boneco de neve em cima da casa da tia May. E o Power is in the trains. Meu Deus. Pronto. Aí eles conversam, conversam, conversam. Fazem até anjinho de neve. Olha. Tio e sobrinho. Tendo uma relação boa nesse filme. Pronto. Aí vai ter aqui umas coisas. Aqui. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já começa com o Spider-Man. Porque ele perdeu. Ele tá traindo a Gwen. Pela Maria Jana. Oxi, ô meu aranha tá larico. Aí ele enfrenta o Electro. Ó, peraí. Aqui tem os vilão dele. Que é tudo animal. Que é que chama Ibama. No, aqui, ó. Aqui, ó. Tios depois da meia-noite. É assim mesmo, ó. Aqui. Cadê a parte que o Homem-Aranha aparece? A fantasia dele de criança era uma aranha. Que nóia. Que nóia. Se é aquele Homem-Aranha... E conversa com o Benio, o Parker. A tia... A tia Jana. A tia Jana. What the fuck. Enfim. Olha. Acabou o clac, clac, clac. Não sei o que. Flashback. Agora, olha aqui a plateia. Venom. Sei lá. Que não sei quem. Que não sei quem. Que não sei quem. Ele tá sonhando. E esse foi o final da HQ. Foi até boa. Foi até boa. Dá uma leiturazinha, né? Pro vídeo. Vamos embora. Vamos embora daqui antes que o vídeo fique longo. Que eu vou querer ler todas as HQs que tem nessa loja aí do stand. Pra conseguir as HQs e os bonecos. Tem que coletar. Coletar pelo jogo todo. Então, pra fazer 100% desse jogo, eu vou demorar... Quantos vídeos é necessário? Um ano tem... Vou ter que fazer 365 mil vídeos. Pra dar um milhão de inscritos aqui nesse canal vai dar o trabalho. Enfim. 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 Vamos lá. Aperte! R para tirar. Que botão é R? Que botão é R, pelo amor de Deus, pra tirar foto? Ah, o botão da câmera. Enfim. Vai lá logo. Carrega. Se esse vídeo... Se esse vídeo ficar muito longo, o YouTube vai me matar. Este vídeo... Se ficar este vídeo é muito longo. De YouTube, ele vai me matar. Carrega. Ah, finalmente! Carrega. Aí tem aqui o Miranha. Eu achando o Miranha. Pronto. Aí, vamos lá. Pelo amor de Deus, eu queria... Ah, o que que tem? Ó, senhor. Tá no live, é? Vai pra roça, bora. Tô fazendo vídeo. Tô fazendo vídeo. Ó, as piadas que tô copiando do filme do Didi. Na verdade, isso nem é piada do filme do Didi. E eu nem sei quem é Didi, pelo amor de Deus. Olha, calma, olha, calma. Fala. Deixa eu fazer um casal com a Gabriela. Ô, meu Deus, eu tô gravando. Enfim, galera. Vou aqui no... No coiso do... Peraí, já volto, galera. Peraí. Voltei, galera. Vamos lá. Fazer o objetivo ao princípio.